Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar minha coleção de Barbies e minha casa da Barbie. Eu vou começar pelas Barbies. Eu tenho essa Barbie aqui, a Barbie bailarina. Eu tenho essa daqui, foi a minha primeira Barbie. Ela tem óculos e tem esse negocinho aqui. Tem também essa daqui. Essa daqui, ó. Tem essa daqui. Minha Barbie fashionista. Eu tenho essa daqui. A Barbie fada. Tenho essa daqui. Ela tá com uma fantasia de fada. Essa daqui. Ela é a Barbie também fashionista. Também tenho essa daqui. Ela também é a Barbie fashionista. E por fim, essa daqui é a Barbie model. Eu tenho o carro da Barbie. Volante. E isso aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes da casa. A porta tem dois jeitos de abrir. Tem o jeito assim. E o jeito assim. Aqui tem a cozinha. Aqui tem o fogão. Aqui tem o forno. Aqui tem a geladeira. E aqui tem a pia. E aqui tem essa prateleira. E aqui tem essa cafeteira. Tem esse negocinho aqui. Que tem suco tangue e bolacha balduco. Aqui tem um bule de chá. E também tem esse vaso de flores. E aqui embaixo. Tem esses armarinhos. Aqui tem a mesa. Tem as cadeiras. Tem uma. E duas. Agora a gente vai para o segundo andar. E chegando aqui. Tem essa varandinha. E tem essa guitarra da Barbie. Roxa. Aqui tem a janela. Aqui tem as coisas da Barbie. Por exemplo, óculos, abajur, potinhos. Um quadro, o Oscar, uma coroa, outro quadro, o iPhone dela, um rádio, um ursinho, uma almofada, outra almofada. Estes dois portas, livros. Tem três livros aqui. Um relógio, um pouquinho de colocar dinheiro. E um vaso de flores. Aí aqui tem a cama. E tem esse travesseirinho rosa. Aqui tem a cadeira da Barbie. E aqui na cadeira da Barbie tem uma câmera. E aí pessoal. Vocês gostaram dessa coleção de Barbies? E da minha casinha de Barbies? Se vocês gostaram, clique em joinha. Me inscreva no canal. E compartilhe no vídeo. Beijo e até os próximos vídeos.